A opinião tá sendo totalmente criminalizada, a opinião, inclusive, as pessoas que defendem a, como é que chama, as ideologias proibidas, né? Inclusive, hoje em dia, o cristianismo é ideologia proibida. Você dizer o que tá escrito na Bíblia hoje é homofobia, não é isso? Não é homofobia o que tá escrito ali? É por aí, ideologia proibida. A Bíblia hoje é ilegal no Brasil. O casamento bíblico é ilegal e você dizer textualmente o que tá escrito ali é ilegal. As políticas públicas no Brasil são o oposto da ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia. É feminismo, animalismo, é tudo que é o contrário do que tá ali. Você querer o dos outros sem poder trabalhar, Deus ordena que você peça aos outros que sustentem você ou ele ordena que se você for homem trabalhe? Que a sua comida virá do óleo do sol do seu rosto, não é isso? A maioria das pessoas querem comida do sol do rosto ou do sol do rosto do outro? Quando que tu conheceu o Bitcoin? É, 2015. Eu conheci o Bitcoin, eu estudei bastante, eu fiz doutorado aqui na Mackenzie, antes de 30 anos eu era professor efetivo de Universidade Federal, fui o primeiro do Brasil no Enad, eu estudei pra caramba, velho. Você teve uma carreira acadêmica completa, né? Fiz, fiz, morei na Holanda, fui escola na Alemanha, na Itália, na Alemanha, conheci nobels em Chicago, fiz um monte de summer school pelo mundo, conheci um monte de gente, eu achava que tudo aqui era uma merda, mas que no exterior devia ser melhor que eu achar pessoas com QI maior. A questão é que não importa o QI maior, com as conclusões satânicas, por exemplo, o governo pode emitir dinheiro infinito, que dívida é eterna, não é problema nenhum, é ainda mais cruel, porque o cara ainda precisa de um nível maior de psicopatia. Um professor de Federal do Brasil, que tá de rastafara e de sandália, parecendo um sassizero usando droga, ele dizia de coisa de coisa linda, não sei o que lá, é compreensível, o cara não tem um QI e tal, tipo assim, é o mundo dele, não é isso? Agora você pegar um cara com QI de 150, 160, dizendo o tipo de coisa, defendendo esse tipo de coisa, depende de um nível muito maior de tria maligna da psicologia. Então não tá atrelado à inteligência? Não, a moralidade não tá atrelada à inteligência, a preferência temporal sim, a preferência temporal que pode ser associada à nobreza, que é a capacidade de renunciar, tem uma autocorrelação, mas não necessariamente. É isso, voltando, eu achava que, inclusive, quando aconteceu 2008, eu comecei a compreender o juro negativo, de que não existia mais investimento, comecei a entrar na depressão, que esses mecanismos de controle totalitário, o conceito de guerra ao dinheiro tem mais de 10 anos, começou muito antes, inclusive 2008, a restrição de uso de dinheiro físico, o civil asset forfeiture nos Estados Unidos, que eles tentaram fazer com aquelas 10 medidas nazi-fascistas que o Moro defendeu, né? Mas é complicado, Bolsonaro indicou os caras, o governo Bolsonaro avançou mais o totalitarismo e todos os aspectos de progressismo do que todos os governos de Dilma, de Lula, todos juntos, bicho. Você apoia a campanha em 2018, né? Apoiei, fui candidato, inclusive, pra apoiar Bolsonaro, e ele chegou lá e fez exatamente o oposto do que ele foi eleito a fazer, né, isso? Ele só indicou a cargos relevantes todas as pessoas que estavam intimamente comprometidas com o projeto do PT e do progressismo, né, isso? Teve nenhum indicado relevante que não fosse altamente comprometido com o PT e com o progressismo, e além disso, eles não tiveram a posição que o PT teve, né, isso? E por que que, apesar disso, os bolsonaristas ficaram, não, se você criticar, porque você é petista e continuaram o mito, o mito, o mito? Rapaz, a última vez que eu vim aqui, o Cogos faltou me bater, você sabe quem é Paulo Cogos? Eu digo que Tarcísio era o indicado de Dilma, rapaz, que Dilma, ele agora reconhece, né, isso? A maioria do pessoal, nos últimos anos, na minha edição, a minha edição, a edição do livro, minha e de Alain, que tem um coautor do livro, se vocês quiserem ler, tem de graça na internet, tem na livraria do professor Alexandre Costa, se vocês quiserem ler de capadura bonitão, tem na loja da Refúgio Bitcoin, livro Bitcoin Redpill, na edição de 2020, a gente já afirmava no livro que Bolsonaro ia entrar pra história como o presidente mais cor-de-rosa da história da humanidade, na história do Brasil, ele foi o presidente que mais avançou o progressismo na história do Brasil. Isso, tipo assim, eu não tava dizendo nenhuma novidade, até o próprio Olavo, que demorou mais pra chegar a essa conclusão, em 2021 já afirmava que se ele não virasse homem, ia ser o homem mais desprezado da história do Brasil, não é isso? Então, acho que o Lula voltar foi culpa dele? É, o Brasil ser um estado de exceção, o Brasil ser um estado de exceção, é a responsabilidade do comandante supremo, não é isso? Hoje, o que acontece com o Brasil é a responsabilidade direta de Lula, é lógico que ele não é o cara que manda absolutamente, mas ele tem compromissos e ele tem que satisfazer esses compromissos. O Jair Bolsonaro afirmou que não tinha medo de morrer e que um soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, ele não morreu, não lutou, não deu testa, não fez nada do que ele prometeu, não desaparelhou, as provas do Enem, inclusive por isso que o Zentral me bloquearam na época, dizendo que as provas do Enem e do Bolsonaro foram as mais progressistas da história, bicho. Foram as piores, foram as mais vergonhosas da história. É isso, em todos os aspectos, o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo do que todos os governos do PT juntos. A Dilma, por exemplo, como é que chama? Reconheceu, guarda compartilhada, Dilma passou lei de proibição de alienação parental que 90% das vezes a mulher que fica fazendo inferno dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso ou não? São vitórias absurdas pros homens ou não? Tu acha que o Bolsonaro é o responsável pelo PT voltar? Tu acha que como ele agiu durante os quatro anos fez o PT voltar? Talvez o PT voltasse de qualquer maneira, porque são ciclos intergeracionais. Agora, que se pode afirmar com certeza que o Bolsonaro não teve um dia de cumprimento das promessas dele, pode se afirmar com certeza. Desde o gabinete de transição, ele só indicou, inclusive as primeiras indicações eram a gente ligada ao PSOL, o secretário-geral, o tradutor do gabinete de transição, todos os generais mamaram com o PT. Não teve nenhuma posição relevante do meu conhecimento de ninguém que tenha assumido um cargo que não tivesse intimamente comprometido com forças esquerdistas. É isso, não tem. O governo Bolsonaro foi o governo mais esquerdista que o PT, porque foi esquerda sem nenhuma posição. Quando que tu parou de apoiar ele? Rapaz, no gabinete de transição, eu já tinha me decepcionado com o governo. Agora o dia que não teve mais volta foi o discurso dele na ONU, em janeiro, que ele começou, em vez de denunciar o extermínio coletivo, os campos de concentração em Xinjiang fazem qualquer coisa que tenha acontecido na Segunda Guerra parecer que é nada, né? Os caras têm um comércio sistemático de órgãos de tudo que você imaginar. Comércio de cabelo, que era uma coisa significante aqui, sumiu. Os caras desvalorizaram 20 vezes o cabelo dos escravos em Xinjiang. Aí o Bolsonaro chega lá e diz que vai abrir as pernas pra China, quer casar com a China, lógico que ele vai ser esposa, né? E oferecendo o chinês de entrar aqui sem visto. Você sabe quantos homens mais que a mulher tem na China? Dados oficiais são 58 milhões. Bicho, você queria que esses caras viessem e entrassem em visto aqui? Hein? Ia acontecer o que com a gente aqui? Hein? Você já imaginou? Então ele tá sendo corinvente com essas atrocidades que estão acontecendo lá. Pelo amor de Deus, ele está oferecendo abertura e amizade e domínio total. Pelo amor de Deus. Não, pra ditadura mais assassina da história da humanidade, que matou mais do que estala em bigode juntos duas vezes, né? De próprios cidadãos inocentes. É a ditadura mais assassina e mais agressiva da história da humanidade, né? Mas o mundo não depende economicamente da China? E aí tem que relevar essas coisas? O Paraguai não mantém relações. Inclusive reconhece Taiwan. O Paraguai está mal economicamente. Nos últimos quatro anos foi melhor ou pior que o Brasil. Não sei. Hein? O Paraguai tá passando fome porque não mantém relação. Não se encontra produtos do chinês no Paraguai, é isso? É isso que você quer me dizer? Não tem? Tem coisa chinesa no Paraguai ou não tem? Não sei. Vocês nunca foram? Foram, rapaz? Não. É, vocês são barão. Não sei se vocês vão pra Miami, não é isso. Quem me dera, né? Nem por lá. Paris não tá nem aí de pagar 10 mil no iPhone, não é isso? Quem dera. Mas então o mundo não depende da China por ser uma potência econômica. Dá pra viver independente da China. Mas é que segundo o Renato, o mundo economicamente é do diabo, então... Não. Os governos são entidades satânicas. Todas as organizações que iniciam violência contra inocentes, elas violam o PNA. O PNA, que é a regra da não agressão. A regra do liberalismo. A regra do anarco-liberalismo. Os ancapes, eles defendem apenas a regra de Jesus. A regra de ouro de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o outro como se fosse você, você inicia violência contra pessoas inocentes? Não. Pois é. É isso que eu não consigo entender. O liberalismo verdadeiro. O liberalismo verdadeiro. Os pais fundadores eram cristãos devotos, não é isso? O cristianismo verdadeiro e o liberalismo verdadeiro. Eles têm os mesmos valores. O princípio da não agressão. É a regra de ouro de Jesus interpretada de uma outra maneira e sem o reconhecimento de Deus, não é isso? Então eu acho que o anarco-capitalismo, ele está diretamente ligado a Deus. Está ligado à verdade. Que você pode chegar à verdade através de Deus ou através da natureza das coisas. Você pode não acreditar em Deus e chegar a algumas verdades. Que, por exemplo, existe noite e dia. Que existe verão e inverno, não é isso? Tem várias verdades que você pode receber da realidade sem reconhecer toda a realidade, não é isso ou não? Deus é a verdade suprema. Mas existem outras verdades que não são a verdade suprema que você pode adquirir através da realidade. Você pode adquirir conhecimento através da lógica, não é isso? Ou através de dados primários, não é? E como é que seria essa sociedade anarco-capitalista? Porque a minha grande dúvida é, não ia surgir um Estado? Como sempre foi antes de existir Estado. Então, daí entra a minha próxima pergunta que complementa a dele. Supondo que esse Estado chegue num ponto de insustentabilidade, de imprimir dinheiro, imprimir dinheiro até um ponto de não se sustentar mais. Quem tem a coisa dos títulos lá, soberanos, como é que... das terras, o governo... Alguém sempre... O governo vai começar a vender e... como é que chama? Direitos soberanos. Direitos soberanos, sim. A tendência, a tendência nos próximos anos e gerações, é que os governos renociem sistematicamente a seus poderes. Primeiro eles vão vender cidadania e residência, como é o Salvador, como o Suíça, como o Vanuato, como o Sante Kitts vendem. Inclusive tem países que você não compra apenas a sua residência ou cidadania, mas com perpetuamente sem pagar impostos. O próximo passo vai ser... Imunidade fiscal, imunidade... Isso, primeiro vai ser imunidade fiscal, depois imunidade civil, dizendo, não, não, você vai ser julgado pelo seu religião, você vai ser julgado pelo seu árbitro, depois imunidade penal, como era a nobreza antigamente, e depois você vai comprar a sua terra soberana em que você vai aplicar a sua lei. Eu acredito que a tendência nos próximos anos vai ser essa. Voluntário ou involuntariamente, né? Porque vai haver o colapso financeiro e físico dessas organizações, né? A questão é que daqui a 100 anos pode existir uma organização que você chame de Estado, só que não vai existir, se ele não puder emitir a sua própria moeda infinitamente, ele não vai poder manter o tamanho que ele tem atual. Ele pode ser um Estado que tem um tamanho do que tinha daqui 200 anos atrás ou 300 anos atrás, que não controlava a educação, que não controlava o casamento, que controlava as suas funções próprias, que era a jurisdição e defesa, né? Alguém aqui acha que o Estado tem que dizer o que você tem que educar seu filho? Alguém acha que isso é certo? Alguém acha que é certo? A sociedade brasileira, alguém acha que é certo? O Estado entrar na casa de alguém e prender o cara, porque ele está plantando uma planta lá para ele fumar, que ninguém se incomoda a ninguém? Alguém acha que... A maioria dos brasileiros reconhece ou não que é direito natural o cara ter uma arma dentro da sua casa para se defender de um vagabundo que entre para estuprar a sua família de noite? Sim. A população já se manifestou no referendo, né? É 69% não, não é isso ou não? Que eles querem ter arma, não é essa a opinião? Na maioria das pessoas? Sim. Pois é, essa democracia representativa, que os tribunais escolhem quem vai ser eleito, não sei o que lá, e quem que eleição não valeu, ele vai fazer o que quiser ser aprovado nesse processo legislativo, não é isso? Que não vai ser a vontade da maioria, né? Inclusive a democracia para os gregos era da geração da república, exatamente isso que a gente está vivendo, né? Mas esse teu ponto do liberalismo, ele não contradiz o teu ponto da moral? Quando tu fala que quando a mulher transa com vários caras, ela não vai ser uma boa esposa? Se a gente fosse liberal ao extremo, a gente ia pensar, foda-se, faz o que você quiser. Cada um faz o que quiser. Faz, faz, faz. Inclusive, como é que chama? Eu acho que qualquer um, inclusive minhas filhas, pode fazer o que quiser e tal, elas podem fazer o que quiser. Agora é meu dever, como seguidor de Jesus, obedecer a sua última ordem de pregar toda criatura, especialmente a meus filhos, não é isso? Vou dizer, olha, as coisas que você faz tem consequência. Todo mundo que quiser pode cheirar cocaína? Sim. Tem consequência? Você acha que cheirar cocaína é ruim ou é bom? Se fosse ruim, o cara não renunciava a vida dele pra usar e sair, não é isso? Sim. As drogas são maravilhosas. Não, o efeito que você vai sentir de curto prazo, e no longo prazo é bom? Abuso de drogas, é bom? É terrível, não é isso ou não? Sim, mas cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. E não vai ter nenhum Estado, nem religião impondo nada a ninguém. Você pode tentar impor, mas algum governo conseguiu vencer a cocaína? Conseguiram proibir a cocaína? Os Estados Unidos declarou guerra à cocaína na década de 70. Venceu a guerra ou perdeu? A maioria das notas de dólar tem traço de cocaína hoje em dia. Você passa o negócio lá e fica azul, não é isso? Não sabia disso. No banco, se você pegar notas acima de três anos, você passa o tirocinato de cobalta e é azul, 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 azul. Quem ganhou a guerra, hein? Não sabia disso.